A Duck Bill está aqui no Centro de Santos desde quinta-feira passada, quando nós inauguramos. Nós escolhemos o Centro de Santos para inaugurar pelo fluxo de pessoas e pelo comércio que tem na região. A Madalena Brigadeiros é um sucesso aqui no Centro. O Centro tem muito potencial aqui em questão de comércio. Por isso que a gente veio para cá, superaram todas as nossas expectativas. Então é isso que a gente quer, trazer toda a galera para o Centro e ser esse sucesso. Sou apaixonada há 15 anos no Centro de Santos, com suas histórias, com seu comércio que cada vez mais tem vibrado. Eu tenho crescido junto com o Centro de Santos, gerado emprego junto com o Centro de Santos. Então só tenho a agradecer ao Centro de Santos. O Centro Histórico de Santos tem uma importância grandiosa, não só para a cidade, mas para o país. Então acho que é importante essa verba para trazer essa infraestrutura que é necessária. Com a revitalização do centro, sendo mais atrativo, que as pessoas voltem a comprar aqui com a gente. Pessoas que não vêm para o centro hoje, por estar em bairros mais distantes, que voltem a frequentar o nosso centro e que tragam mais empresas, né? Para ter mais fluxo. Hoje a agenda do Arcos Valongo já está completa. Até janeiro de 2020, essa verba vai aumentar a segurança no entorno, a zeladoria. E com essas melhorias, a tendência é ficar ainda melhor. Quanto mais gente estiver no centro e principalmente empresas, movimenta o nosso fluxo de caixa e é o que faz o nosso comércio ter vida, né?